E aí galera do time Mel, estamos aqui no BBB da classe C e hoje vai ser um dia muito legal Hoje nós ganhamos um gift card de 75 dólares pra ir no The Millennial Mall Que se você não conhece é um mall de coisas de luxo, né, aqui E fomos desafiados pra ver o que a gente consegue comprar com 75 dólares Nós juntamos alguns canais pra fazer esse vídeo pra vocês terem uma ideia Como é a diferença de cada um, né, o que cada um vai conseguir comprar com 75 dólares Eu vou deixar todos os canais que estão participando aqui embaixo na descrição Vamos chegando no mall The Millennial pra gastar os 75 dólares do gift card aqui Mas as gurias me disseram que isso aqui é um mall de luxo, que vai ser complicado Então seja o que Deus quiser, vamos ver o que eu consigo comprar com 75 dólares Achei um lugar pra comprar as coisas que eu quero com o meu gift card Tô aqui na H&M, na H&M, que aqui tem várias coisas legais, bem baratinhas Eu sei que eu consigo comprar uma coisa legal Vou colocar uma foto aqui do que eu comprei na H&M, que eu gastei 42 dólares Se não me engano, tá aí a foto do recibo E eu vim terminar de gastar o meu gift card comendo O que eu faço melhor dessa vida aqui Ainda tenho 20 dólares pra gastar Pensa que uns 75 dólares que durou foram os meus, viu Finalizei o sorvetinho Dá pra ter sorvete pros meus amigos aí, deixa eu te mostrar a conta aqui Na verdade, é meu sorvete, você tá mostrando, né Você quer me roubar uma sorvete Eu falei, me empresta o sorvete que eu vou fingir que é meu Mas eu falo Tô tentando ser blogueira aqui, você tá me atrapalhando no meu vídeo E mas faltou dinheiro, viu Que eu só tinha 19 dólares e tal E pra tomar três sorvetes dali, eu ia 25 pau aqui, ó Olha, não reparo nas unhas aí Eu vou deixar aí embaixo no box de descrição Todos os vídeos das meninas que também estão fazendo esse challenge aí dos 75 dólares, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha Eu vejo vocês lá no Instagram, arroba o meuzinho, assim Mas me explica que tipo de blogueira é essa, gente? E pior é que eu tô fazendo esse vídeo aí junto com as gurias que são as blogueiras mesmo E eu faço vídeo e nem mostro as coisas que eu comprei Por isso que eu peguei a câmera aqui de novo Eu tô na véspera do dia que a gente vai postar Eu tava editando e acabou o vídeo Acabou o vídeo, não mostrei esse negócio Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Foram dois vestidinhos Esse aqui que eu tô, que eu vou mostrar pra vocês E um preto com florzinha que tá pra lavar E um shortinho, peraí Esse é o vestidinho, aqueles vestidinhos bem basiquinhos, ó Bem menininha E o outro é preto com umas florzinhas Peraí que eu vou pegar o short E cada vestidinho desse custou 10 dólares E aí tem esse shortinho que esse aqui custou 18 E eu comprei mais uns brincos também muito ruim Que quebraram antes de eu voltar Peraí Bem blogueirinha Tá vendo? E assim eu gastei os meus 40 e tal que eu falei Que eu gastei aí Ainda comi no chipotle E ainda paguei sorvete aí pros meus amigos Faltou dinheirinho Mas foi assim que eu gastei os 75 dólares Agora correm lá no canal das meninas Pra vocês verem como elas gastaram Pra vocês verem a diferença entre uma pessoa e outra Os canais das meninas estão aqui embaixo no box de descrição E se você quer que eu faça mais vlogs Deixa aqui nos comentários, viu? Que eu posso tentar fazer de novo Porque isso aí durou o quê? 3 minutos? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe E vejo vocês lá no Instagram Arroba Melzinho, é assim